De falcão na fuga, jacaré na minha blusa Sai da reta, eu tô na fúria, sem dar seta eu vou no grau Sem cap, sem placa, radazinha, não visa nada Só no giro roletando, irmão, tá tudo normal Peça na cintura, ciclonado de postura Alvo certo das bandida e das viatura Quebra tá suave, eu tô sem filtro no escape Serra o cana, aquece as nave, raspando a placa no grau É dia de baile, eu tô de copão na mão Destacado sempre, a baby fura minha lupa Joga aquela raba querendo minha atenção Vou te levar pro queijo e amor, só bem na garupa Meia na canela, disfarce em dia Mac 12, mola, garrafa vazia Baile tá pegado, do lado só cria Coberto de joia, real picadilha Tem cofre na minha casa, sem ED codificada Nela possui uma malícia, BC vai reencar Cheio de prata com as gata, dando rolê de sonata E se moia só em gata, eu quero ver quem vai buscar Tipo lá de fundiário, ganhando mais que empresário Só papo de visionário, já já eu tô milionário Lava o dinheiro dos palcos, nascem pobre, não otário Minha mãe tá enjoada e vai cansar de conta paga Risque gelo, é de levo Tá perfeito, enche o copo Ela chama, manda beijo Do meu lado, só modelo Sua inveja, não dá medo Risque gelo, é de levo Tá perfeito, enche o copo Ela chama, manda beijo Do meu lado, só modelo Sua inveja, não dá medo Não, 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 não Obrigado.